Oh, oh, e que é o ar? E aí o o o o Moi os meus novos mais gostei e deixei para fazer isso, então farei com um simples a loto que a gente trazesse de mim. T corporate lhe comecei? Essa é a fonte? Essa é a fonte? Você entendeu? o Então eles estão estamos fazendo o raias Então é muito melhor para os pibras Nós temos um prato de dois Então eles vão manter os pibras E os pibras também E os pibras devem levar o raias Agora vamos para o seu lado Vamos lá Olha o cheio aqui Aqui está aqui Não está aqui Ele está aqui O que está aqui? o a para o o o o o o o quando sono in grado, eles ficariam que emergency 2 dias. Não pode entrar com essa parte aqui. Vou esperar aqui. A faja das aqui. Essa é uma faja e aí está assim. Essa é uma faja que eu tenhoido. Essa é uma faja que está confusa. 呢? Meu amor, oi, 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 oi. É tudo isso? Não, meu amor. Eu acho que isso aqui. O meu amor, oi oi, oi. e descanso para ele me enviar, será que você existe agora? Agora a gente está falando nisso, porque ele nos favorece uma criança e também vai precisar mithiar, mas termina o trabalho de conversar. Eles estão bebendo o meu mesmo amigo, ele está descrito de co-ecoar para o nosso para o que eu estou aqui, mas eles estão aqui, eles estão aqui, eles estão aqui, aqui, o nosso boteiro, o que é, eu vou mostrar para vocês, eu também vou mostrar para vocês, eu vou fazer o que eu faço aqui, eu vou fazer o que eu faço aqui, eu vou fazer o que eu faço aqui. a 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